Gente, olha que esses passarinhos lindos Olha esses aqui também Fica aqui dentro, comendo Olha esse Ai meu Deus Gente, olha esse Gente, ele é tão Olha, ele canta Mano, quem põe na gaiola Quem põe na gaiola Esses passarinhos congelados Mano, sempre fui tentar Dar a viagem Oi, Falcione Oi, amiga, que tá em cima do meu crush Oi, linda Galera, então Volta Redonda ganhou, então Cider Shopping Uma hora, ali na entrada principal Demorou? Espero vocês lá no shopping, gente Gente, olha meu tênis Esparrador Realmente Bonitinho, me esperando Não, tá me esperando mais? Gente 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 Caralho 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 Oi, gente Barmãe Competazuje Caralho Boa obra,aturã Boa obra, Preis Boa obra, poor Galera Toa Teve E aí Queada De cara Vai Gente, olha que coisa mais linda chorando, gente Chorugueto, linda Muito obrigada Avançou, 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 avançou Gente, foi uma loucura, mas muito obrigada Me surpreendeu, volta redonda, vocês são fodas Olha um monte de presente Depois eu vou mostrar de todas, das três cidades Eu tenho que mostrar E é isso Oi galera, dias de fora, cheguei Saudades, Emily Galera, amanhã, duas horas Pessoal de dias de fora Duas horas, nosso encontrinho também Ali no Shopping Independência Demorou? Duas horas, Shopping Independência O Aloysio só aparece o meu snap dormindo Isso quer dizer que Ele dorme a todo momento A gente vai pegar uma sauna, gente Porque somos Salveiros Galera, a gente antes de malhar Antes de entrar na sauna Ia malhar um pouquinho Porém, mano Tá tendo festa Vem o salão debaixo E tá com muito cheiro de comida E, mano, não dá pra malhar com cheiro de comida, cara Olha ali Fazendo uma party ali, velho Olha ali Toro mecânico Uma festa, viu? Tô quase não ali roubar o nosso comidinho Pelo amor de Deus Você quer enganar quem? Olha lá Não sabe nem pedalar O pé no pedal Eu vou pra sauna Tchau, Otário Não dá pra entrar com o celular na sauna Eu vou ficar longe de você Galera, se eu pular daqui Lá Dá isso aqui Pá Vou cair no chão E essas bolas aqui pra eu poder ficar clicando Aquelas burras, né, velho? Vou sapalhar Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui Gente, estou me sentindo mais limpa depois da sauna Foi tudo por você Gente, vou tentar jogar por isso, né? Porque eu não sou muito boa, não Tipo assim, eu jogo na minha pista, eu faço estraga na do ato É muito ruim É muito ruim Recalque Gente, olha isso O Dan tá com 34 Eu tô com o nome Oi, isso tá com 37 Vocês vão acompanhar Eu com esse tênis maravilhoso Olha a bola aí Foi certinho Oi, gente, eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Vamos, gente Ah, que desgrama, mano Eu desisto Olha Adorei esse novo tênis meu, gente Look para jogar arboriste Ele escorrega na frente e trava atrás E esse é o meu que tá um pouquinho sujo Tô precisando de lavar E tô usando essa meia, gente Eu só trouxe Olha aqui que sujeira, meu Deus Preciso de minhas roupas Que horror Eixa 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 O quê? Aqui você deixa Gente Estou extraindo aqui agora Gente, ó Aqui você deixa Ó Ah, não Só porque eu tô filmando Tomara que perca Tomara que perca Tomara que perca Tomara que perca Ah, perde Anda, menino Gente, olha isso Dan, 58 Camila, 59 Aloysio, 56 Acho que alguém ganhou, hein O quê? Eixa E, eixa Eixa E, eixa O quê? Aqui você deixa Só queria ganhar mesmo Agora eu ganhei Não quero jogar mais não Porque eu tenho chance De perder Galera, eu só queria ganhar Pra fazer snap mesmo Agora eu ganhei Eu não quero jogar mais Porque senão eu vou perder